Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no PS 2014 de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série do rumo ao estrelado, beleza? Episódio 126 pra vocês aqui mano, e hoje, talvez né, vamos enfrentar aí, oitava de final já? Não, não é hoje não, nem no próximo vídeo né, se pá, no próximo vídeo já é assim, então vamos enfrentar aí hoje, o Olympique de Lyonais, no caso é o Lyon, o Valenciennes, PSG, Stade Reinais, Gingamp, Nantes e o Lille, beleza? Talvez, é, se der tempo, eu faço essas partidas aí, se não der, a gente só faz 5, beleza? A gente faz só até a Copa da França ali contra o Nantes, e bora lá então mano, jogar aí contra o Lyon agora, vai ser um jogo bastante difícil né, e antes de começar, vou mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça, beleza mano? Querei mandar o salve aí, pro Douglas Souza, tamo junto mano, salve pra tudo, Pedro Lucas, Alberico Campos, ou Alberico, não sei, Matheus Ferreira, JSP Androide, Pablex Nozudo, João Vlogs, Galvão Melgrau, Jetson Vieira, Matheus Esteves, Enzo Gamer, Bruno Alcântara, Alan Alves, Canal 10, Loucos de PS2, Lucas Silva e Felipe Souza. Se você quiser salvo, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo de PS 2014, beleza? O Galvão pediu pra mostrar aqui cara, o meu histórico né, ele falou que ele talvez nem eu lembrasse dos clubes que eu joguei. Aí na verdade tá aí ó, comecei no Montpellier né, tanto que eu vou terminando aqui agora, joguei, fiz cerca de 21 a 22 gols, 21 né, no caso, em 3 temporadas e dei 8 assistências mano, muito pouco né. Aí já no PSV comecei a estourar ó, fiz 43 gols em 48 jogos, aí depois fui ali no Marseille ó, fiz 66 gols em 50 jogos, depois fui pro Chelsea, fiz 54 em 49, Barcelona 53 em 48 mano. Aqui já foi minha primeira liderança em assistência né, por clubes que eu fui ali na Inter de Milão, fiz 61 gols e também fiz 14 assistências, fui líder em assistência. Tanto que eu fui o melhor do mundo né, minha primeira vez foi nessa época aí, na Atlético de Madrid também ó, fiz aí 62 mais 84, não vou fazer essa conta agora não, mas fiz aí ó, 62 mais 84 em 2 temporadas, muito bom. O Juventus aí foi, acho que foi a pior temporada pra mim, porque eu não consegui fazer quase nada, foi, por mais que eu tenha feito muito gol né, eu fiz quase nada mano, foram 53 jogos, não, 53 gols em 45 jogos né, fiz só o gol mas não, não ajudei o time em nada né. Acho que eu consegui ganhar a Liga Italiana, mas foi pouco ainda pra mim, porque aquela temporada foi horrível. Tem o Manchester United aí, eu consegui fazer, a temporada eu consegui, a segunda temporada eu consegui, a segunda temporada eu consegui fazer mais gols né, foi também no A do Den Haag, foi 73 gols, essa temporada eu brilhei demais mano, fui o melhor do mundo também, não ganhei a Champions League mas fui o melhor do mundo, não gravei né, fiz 19 assistências também. Aí tem o Mon Peri agora, 58 em 47 jogos na temporada passada e agora eu tô 39 em 25 e 11 assistências em andamento hein, na metade da temporada, vamos jogar. Só o segundo turno agora, bom, tá aí, chegou a hora de anunciar minha aposentadoria, bom, eu não queria fazer isso né, tipo, eu não queria fazer isso tão cedo, mas é a questão de, envolve muita coisa né, não é só questão da minha carreira e tal, envolve também o canal né, não quero ficar com muita série acumulada cara, eu quero começar outras também, não vai dar pra fazer rumo estrelato do PSM 14 em 2018 ao mesmo tempo né, tipo, e focar em outras séries, eu quero focar em novas séries também, não quero fazer só rumo estrelato não né, então, eu preciso parar essa aqui, pra focar nas outras, então vamos terminar esse rumo estrelato de uma vez, vou anunciar aqui ó, minha aposentadoria é 32 anos, não posso voltar mais atrás, se eu der ir para o jogo aqui no caso né, então, anunciei minha aposentadoria velho, vamos lá então jogar contra Lyon, já avisei isso já né, já faz muito tempo cara, que eu ia me aposentar com 32, desde o início dessa série, já estava pensando em me aposentar com 32, e agora resta saber se a gente vai ganhar Champions League e tudo né, porque eu quero sair com chave de ouro cara, quero sair ganhando tudo, vambora lá, já enrolei demais aqui, partiu o jogo contra o Lyon fora de casa, beleza, partiu, Lyon, só vamos, boa, aqui mesmo, uh, não foi, que isso, rapaz, Paz, eu achei que era gol já hein, boa roubada, só fazer garoto, uh, foi travado na hora, boa chato, ao Christian, boa defesa goleiro, seguro, ao Tony, boa mano, estavam chegando, Manpre ele ainda não acordou pra vida, tá aqui mesmo, caraca, queimou mão do goleiro, e é o primeiro escanteio pra nós, vamos lá, quem chega, ninguém, boa, que passe na boa pro Suleimani, chato, Olha só, olha só, ô Suleimani, não era pra ter errado não, meu irmão, droga hein, tá lá, trava e pega a Santa Cruz, ah, não subiu pra mim de novo, nossa, que droga mano, estão fazendo tudo pra gente não ficar na liderança, velho, time chato, estou enrolando o jogo pra fazer nada, que tipo, nem chutar pro gol, nem não tá chutando, É só pra ficar na posse de bola mesmo, vai marcar, vai Santa Cruz, faz, ah, pisa chutado pro gol, cara, tô com o Sabigli, né, fazer, isso era o pior, Cala lá, pé direito, caraca, tá difícil de fazer gol, cara, mas que merda é essa, Caraca, olha só os carrinhos, velho, que isso, ah, não vai ganhar não, não vamos mesmo ganhar esse jogo, Eu já sei quando os caras, tipo, apelam pra gente não fazer nada, Pô, cara, o vídeo vai tocar um monte de tempo, Pô, e dá pra saber já quando tu não vai ganhar, velho, Porque é muita coisa esquisita que acontece, Ai, 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 E é meio que previsível já, né, Toulouse ganhou pra variar, sabia que tinha alguma coisa por trás, sabia, Beleza, mas mesmo assim, somos líderes, mano, e tá aqui, ó, Anúncio de aposentadoria, Os seguintes jogadores anunciaram que irão se retirar no final dessa época, Passanit e Shaken, Shaken, não sei, Passanit e eu vamos ir nos aposentar, mano, que isso, hein, Aqui também o Shaken, nem conheço esse cara, velho, Nem sabia que tava aqui no time, 38 anos também, Anúncio de ranking de clube, subiu aí pra ter já vindo terceiro, ok, E vamos lá então, né, cara, somos líderes ainda, graças ao saldo de gols, E vamos enfrentar agora o Valencines em casa, mais um time chato, né, Que esse aqui vai se segurar lá atrás, e logo depois tem o PSG, beleza? Bora lá, beleza, bora lá então, Valencines, Independente do jeito que os caras marcarem agora, do jeito que eles jogarem, Eu vou jogar do meu jeito, E se fizerem carrinho, eu vou fazer carrinho neles também, haha, Bora lá, Foi só no sem aposentadoria que o time começou a ficar estranho, O time começou a ficar meio lento, Só a máquina que joga, não toca pra mim, Tá muito esquisito isso aí, Mas se ele querem dificultar um pouco, tipo, ah, já que ele vai se aposentar agora, então, Vamos fazer de tudo pra ele não terminar com o título a temporada, parece que é isso, só parece, Eu já cansei de ver isso acontecer, já, mano, Vai te ferrar a máquina, vai te ferrar a máquina, vai te ferrar a máquina, boa, Pô, aqui não, chega, Cansada essa palhaçada já, velho, E tá lá, 1x0, Pô, Primeira vez que eu faço uma jogada, velho, Cansada essa palhaçada já, Segundo tempo, Vai te ferrar na casa do Carvalho, meu irmão, Vai fora, E tá lá, 1x0, Na máquina pela joga muito diferente, porque ela não faz carrinho nenhum cara, Agora eles estão fazendo carrinho direto, Ó, aí tinha falta boba, Que é o único jeito que consegue parar, né velho, Isso é muito esquisito, Não é só o time deles, né cara, Meu time também tá muito esquisito, Engraçado que tá acontecendo isso só quando eu não sei minha aposentadoria, Vai terminar o jogo, Fiz nada essa merda desse jogo, Jogo bosta mano, caraca, Ô Macan, caraca, O time tá muito esquisito, tá ligado, O time só tem 2 modos de jogar, O modo burro e o modo que tudo que ele faz é efetivo, O modo burro é aquele modo que, A máquina faz uma jogada e perde a bola em tudo que faz, Caso do teu time, né, E o modo bom, que tudo que eles fazem é quase, Quase 100% das jogadas que ele faz é efetivo, Não fica enrolando na toa, Estou jogando esse modo cara, de novo, Por que será? Vista agora que eu anunciei minha aposentadoria e começaram de palhaçada cara? Pô, merda essa, O time tá jogando muito bem, agora tá muito dependendo de mim, tá ligado, Se eu não fizer alguma coisa o time não vai fazer, É meio que isso, Não é igual antes, tá ligado, Ah, agora estou enferrado, Setinha roxa é pra, Tu usa pegar a liderança de uma vez, né, Só pode, Vamos lá então o jogo contra o PSG, Setinha roxa, meu filho, Se o tio não jogar bem, Ah, Aí eu vou fazendo, Aí, Tá vendo? Isso não acontecia há anos mano, Comigo aqui no, 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 no PLE né, Não, sério, isso não aconteceria nem na temporada passada cara, Os cara já começa, olha lá, Nunca que fazer um passo arriscado assim, Mas tudo bem, O Sissoko, Ele de novo, Pega, Isso, Goleiro, boa, Caraca, Não é que eu não parei esse soco ali velho, Merda hein, Vai chato, Boa chato, Perfeito mano, Que isso, Ah, Setinha roxa também me mata né, Muito dura Senhor Army, Tudo que parece, Livra, É isso, Logo o jogador que tá na minha marcação, É um cara que tem equilíbrio velho, Aí me tirou fácil, Pô, Se não que o TCL faz um tempinho já hein cara, Há quem penso que o Vermelho seria mais adequado, É agora tem, O jogo só tem que ficar pior cara, Pra nós, Essa máquina vai continuar jogando assim, A máquina não quer jogar bem direito, Alguma coisa que tá errado velho, E vemos uma primeira metade sem golos, Mas com muito esforço, Suleiman Camara, Não é muita coisa não, Não tem espaço, Muita gente ali, Voltou, Olha só, Ah, se passa meu filho, Tem Santa Cruz ali, Santa Cruz eu nem sei quem é, Passanit eu acho, Vai Istambulhe, Tô aqui meu filho, Tô aqui meu filho, Vai então, Suleiman, Uh, Boa jogada, Boa, Boa jogada pro Suleimani, Que isso Suleimani, Calma meu filho, Calma, Calma cara, Não precisa ter pressa não, Olha só, Merda que fez, Vamos voltar a jogar bem, Vamos voltar a jogar bem, Sincronizado, Entrosado, Ó Suleimani, Bom passo, E tá lá, O travessão mano, Tem espaço, Tem espaço, Precruzado, Tem espaço, Precruzado, Tava tudo normal né, Antes de eu não ser aposentadorinha, Ou antes de pegar a liderança, Agora tá muito esquisito, Tô até saindo do jogo velho, Merda essa, Esse era terminou, O problema do Toulouse pegar a liderança é que ele não sai mais de lá cara, Só isso que é o problema, Bom, Ainda bem que o Toulouse perdeu cara, Ainda bem, Se tivesse ganhado aí já era pra nós mesmo, Peguei a liderança nunca, Bom, Vamos lá, Escalado como titular de novo, Mas infelizmente com a setinha, Azul cara, É muito esquisito isso cara, Começou a onda da setinha, Vamos lá então cara, Fazer o que viu, Contra o Stade Renais, E depois contra o Gingamp, E o Nantes pra gente finalizar o vídeo, Beleza? Partiu aí, Na verdade só contra o, Gingamp né, Porque aí vai ser 5 partidas, E eu tô sem tempo pra gravar tudo, Então, Vamos lá, Partiu, Fora de casa agora, Eleza partiu então, Jogo contra o Stade Renais ou Renais, Não sei, Na verdade a gente nem pronuncia esse nome desse time, Mas tudo bem, Vamos lá, Um corte magistral, Vai, Agora faz moleque, Voa Santa Cruz, E tá mano, Rock Santa Cruz, Roubada de bola ali, Consegui dar assistência pra ele, Tamo aí velho, 1 a 0, Boa, Com esse resultado, Ainda somos líderes mano, Independente do que o Toulouse fizer lá, Estamos com um ponto a mais, E tá lá, 1 a 0, Ó Santa Cruz, Que jogada, Golaço, E se pá, Na primeira assistência de novo hein, Vamos ver, E tá lá mano, Rock Santa Cruz de novo, 2 a 0, Dois gols é menos do provínculo, 3 a 0, 2 a 0, É só contar com uma assistência, Caraca, Estou no outro lado, Veio mano, Belo gol, 2 a 0, Por que um gol vai no Brasil, 2 a 0, E a bom gol vai no Brasil, mas é só mano aqui mesmo que golaço na trave isso é um golaço mané e isso em tá difícil fazer gol mano o santa cruz de novo hat-trick pra fora mas é escanteio em vamos lá mano quem sabe o hat-trick é do santa cruz meu deus tirou em cima da linha o goleiro quase o hat-trick dele boa passe alguém faz boa quem foi assumi como assistência mas participei diretamente do gol e tá lá mano 3 3 a 0 fiz nenhum tá difícil pra eu fazer gol gostado ali mesmo mas acho que nem aí não mas tá aí mano assumi em belo gol 3 a 0 sai do jogo galera setinha azul cansado tô correndo pra lá e pra cá é porque no jogo quando a máquina apela eu não costumo correr muito mas quando a máquina não apela eu não costumo correr muito não porque o time já sabe se comportar mas quando a máquina tá apelando exige mais de mim então me canso mais rápido espero que não seja escalado no próximo jogo por cansaço porque eu quero jogar copo se eu jogar tá ligado que eu não vou ser escalado pra jogar copo então melhor antes do que depois ah fui escalado que droga setinha verde pelo menos né bom tamo lá mano agora nos afastamos quatro pontos do toulouse velho muito bom em muito bom mesmo vamos ver pra que eles perderam perderam pelo ryan por 2 a 1 os caras tão vendo merda também né só a gente não hein beleza então os caras tão afastados ou que importa né bora lá então contra o gingamp agora fora de casa a gente finalizar o vídeo beleza próximo vídeo então tem jogo ali contra o nantes né pela copa talvez a gente não jogue então vou simular ainda hoje eles vão jogar beleza partiu então em gamp esqueci sim parte se a gente não jogava um jogo se faltar um jogo antes antes da tempos do league é bom a gente já começa oitava de final já no próximo vídeo seria ótimo né bora lá então partiu aí ataque com chape luiz soares de santa cruz muito bom muito bem vindos eu sou o pedro sosa vamos lá que tenho luiz freitas lobo sei mano vamos lá então é realmente um estado imponente um jogo contra o gingamp e só vamo meu irmão sangue no zói é o pontapé de saída por um equipe que pareça só fiz um gol hoje nesse vídeo hein tô na seca caraca que dream milimétrico tem que ser gol tem que ser gol moleque que dream milimétrico foi aquele véi tem que ser gol mesmo e tá lá joguei demais agora fio vamo mostrar pra vocês jogarem desde o início caraca cercado por mais de mil gente ali não consegui fazer olha só aqui nossa fui muito adivinha ali agora cara olha só a pimba e o cara fazer carrinho e tá lá mano 1 a 0 com esse gol grande golaço os melhores gols que eu já fiz na minha carreira até hoje acho que pode ser meio clichê né desse ângulo aí que eu faço mas foi mais pela jogada do que pelo gol mesmo aqui mesmo de novo o cara me travou na hora velho tomar banho que isso de longe perigoso caraca até terminou o jogo no primeiro tempo que chutaço né chutaço mesmo chutaço mesmo boa roubei e tá lá mano tá difícil de fazer gol cara para fora e vai cercando você pode ver que no vizinho não tem de hoje qualquer um desses chutes era gol mano agora é tanta divisão vai cruzar a beleza não sei se pode ser aquela questão de ter entrado segura o turno também máquina pega um pouquinho mais entrar a defesa mano caraca os carrinhos que a máquina faz é tudo efetivo mano tá dando raiva já sei por toda hora pega recupera a redondinha para eles aqui meu meio campo muito nossa muito reto cara a gente tá pro gol ah sai já vim 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 de guerras escalado ou não quase cinco porcento que não ó fui ainda boa então beleza próximo vídeo aí vamos ser escalada aí jogo contra o nantes tem que ficar esperto cara porque eu acho que a gente tem um fazendo graça com jogar champions league sei lá alguma coisa sem aí caro que tá muito que os dito a máquina está marcando é tudo envolvem tudo né só uma questão de uma coisa ou outra não tem até envolvendo tudo mas tudo Então vou ter que abrir o olho aí Então eu tô avisando antes que dê merda pra vocês ficarem ligados Pra falar que eu tô chorando aí Que alguma coisa vai acontecer, mano Vai me deixar muito raivoso Desde que eu não sei a minha aposentadoria, tudo merda Mas isso aí Foi um bom vídeo, mano Partidas difíceis, disputadas É... Eu gostei Por mais que eu tenha dado alguns rages aí Mas então é isso, valeu, falou E até a próxima, não esquece de deixar o seu like que é muito importante, beleza? Então é isso Valeu, falou, fui E até a próxima, galera Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau